Hoje a gente ouve, por exemplo, até parentes sendo penalizados, as empresas estabelecem um raio aí que não compra, a gente ouviu falar em até 150 quilômetros, porque eles alegam que a pessoa que está dentro da moratória pode estar desviando esse soja para vender através de outra pessoa. Tem várias teorias, mas o que a população tem que entender sobre moratória da soja, nada mais é que um acordo comercial por empresas que atuam na compra de grãos aqui do Brasil para atender o mercado europeu que corresponde menos de 10% do mercado de grão aqui do Brasil. Então penaliza a todos por causa de uma pequena fatia de mercado consumidor que é claro sim, eles pagam a mais e a moratória para quem não sabe ela é uma penalidade aí onde que as áreas abertas após 2012 mesmo que legalmente respeitando o código ambiental mais restritivo do mundo, que é o código ambiental brasileiro, né, a lei mais moderna e mais restritiva ambiental do mundo, mesmo o produtor respeitando, eles não compram desses produtores que estão agindo de maneira legal. E essas empresas compradoras correspondem a 94% do mercado hoje, a associação delas. Eu, olhando isso, eu vejo como um cartel, porque é a maior fatia do mercado. Eles se organizam, não compram, eles recebem benefícios sim, recebem a mais por esse grão e também conseguem pegar recursos para financiamento a taxa barata e empresta mais caro para o produtor daqui. Ou seja, eles ganham vantagem pondo restrição aos produtores e os produtores não têm repasse nenhum para atender um mercado pequeno para nós. Então, é uma injustiça muito grande e a gente vê com bons olhos aí as palavras firmes que o governador Mauro Mendes teve perante esse assunto. O senhor acha que essa moratória, ela quebra os municípios? Ela dificulta muito o desenvolvimento de municípios. Você pega município, por exemplo, vou dar um exemplo, Marcelândia, Feliz Natal, municípios aí do norte do estado, aonde que o produtor, só para vocês entenderem, o telespectador, quem está assistindo, você imagina você comprar uma casa que tem cinco quartos e você só pode usar um. O produtor hoje, se ele compra uma área de mil hectares, ele só pode desmatar 200. O restante, os 800 que sobram, são áreas agricultáveis, ou seja, a máquina, seja o esteira que fez a derrubada lá, ele chegou num ponto e parou áreas que seriam agricultáveis. Quando você vai para países como os Estados Unidos, como na Europa, lá a lavoura chega até onde as máquinas conseguem trabalhar. Você vê muita mata? Vê. Mas é onde não é mecanizável. Aqui no Brasil a gente preserva aonde é mecanizável. Então, a nossa lei já pune, mas a gente respeita. A gente é a favor da legalidade, o produtor deve respeitar. Agora, quando vem uma empresa e diz, não, mesmo que ele fez dentro da legalidade e a partir de 2012 a gente não compra, aí ela está interferindo até no meu direito à propriedade, do uso da minha terra. Sim. Entendeu? Então, é algo grave e preocupante para a população e a ProSor já vem trabalhando há anos. A nossa administração do Cadore não foi a primeira, teve outras já que bateram fortemente nisso e a gente vai continuar batendo até que esse problema seja pacificado. O senhor considera que seja um ataque à soberania das leis brasileiras? Sem dúvida nenhuma. E ainda, digamos assim, estão tratando o Brasil como se fosse uma colônia? Com certeza. Com certeza. É um ataque direto à soberania nacional. Sem dúvida. Em forma de cartel. Então, vamos lá.